Música Hoje a comemoração vai ser com muito amor e carinho Hoje é o seu aniversário minha querida E eu quero te dizer que desejo a você tudo de bom E que você esteja sempre comigo Você merece ser muito feliz A sua beleza interior é ainda maior que a exterior O seu jeito amigo conquista as pessoas O seu comportamento honesto mostra todo o seu caráter Por isso, parabéns Que a gente possa comemorar por muito tempo Este ano de vida que você completa hoje Que Deus te abençoe E continue lhe mostrando o caminho da verdade Que você nunca abandonou Eu gostaria hoje de lhe dar o maior presente do mundo Mas acho que o meu amor por você É o melhor que posso lhe dar Parabéns amor E vamos comemorar juntos Eu te amo 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 Eu te amo